Amanhã é dia de Eliud Kipchoge em busca da sua décima vitória em Majors. Dessa vez, mais especial, porque ele ainda vai em busca de decretar um novo recorde mundial. Fala time, pra você que é novo por aqui ou não conhece o canal, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida há 14 anos e treinador. E aqui você fica por dentro de tudo que envolve corrida de rua e atletismo. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, que a gente tem aquela nossa meta de atingir o meu like e eu conto com vocês. Está chegando a hora! Amanhã, às 4 horas da madrugada, estaremos aqui pra comentar e analisar e acompanhar o Rei das Maratonas em ação. A prova vai ser transmitida na SPN 2. E como de costume, né? Sempre rola aquela nossa live por aqui. E Berlim, mais uma vez, é uma prova mais do que especial. As atenções estarão voltadas para ele. O mito, o homem imparável na maratona, Eliud Kipchoge, que vai em busca da sua décima vitória em Majors. Que feito absurdo e incrível do Keniano. Mas além disso, tem a busca também pelo novo recorde mundial. Ele vai em busca de quebrar sua própria marca de 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. É um negócio meio que inacreditável. Ele vai precisar correr a 2,52 de pace pra bater essa marca. E o detalhe? A previsão pra passagem da meia saiu na coletiva de imprensa e vai ser pra 60 minutos e 50 segundos. Ou 1 hora e 50 segundos. Exatamente um pace de 2,52 por km. O que levaria uma prova pra 2 horas, 1 minuto e 40 segundos. Aí dando aquela aceleradinha no final, aquela diferencinha ali de um segundinho aqui, outra ali. Ele baixaria a marca de 2 horas, 1 minuto e 39. Esses 2,52 de pace equivalem a correr 5 quilômetros pra 14 minutos e 20 segundos. Mas só que por 8 vezes. Ou correr um 10K pra 28 e 40. Mas só que 4 vezes. Ou correr duas meias pra casa de 1 hora de forma contínua. Realmente são números surpreendentes. E que poucos atletas se arriscariam a tentar na atualidade. E lógico que ele é o cara melhor do que ninguém pra buscar atingir um novo número, um novo recorde mundial dentro da maratona em uma prova totalmente favorável que vai trazer condições climáticas próximo do ideal, algo em torno de 12, 13 graus durante a largada da prova. Podendo subir um pouquinho ali até uns 14 e talvez chegar aos 15 graus. Eu acredito que o Helio de Kipchoge deva passar a meia maratona ali pra 1 hora em uns 40, 45 segundos. E no final ele dá uma leve negativada ali, correndo ali pra 1 hora e pouquinho. E vem aquele tempo ali pra casa de 2,00 ou 2,01 baixinho. Se eu tivesse que colocar uma margem aqui, eu colocaria entre 2 horas e 45 segundos e 2 horas 1 minuto e 15 segundos. Um gap aí de 30 segundos. Eu acho que é muito, mas muito difícil que a gente não veja um recorde amanhã do rei das maratonas. Espero vocês a partir das 4 da madruga por aqui pra acompanhar com a gente e trocar aquela ideia. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores pra vocês acompanharem. Muito obrigado, se você assistiu até aqui, fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.